Música 6h32, 18 graus a temperatura em Porto Alegre com esse calorão todo, né? Só podia acontecer, tá faltando ar-condicionado no mercado, né? Algumas lojas venderam até os produtos de mostruário. Felipe Trabe foi às compras. O forte calor em Porto Alegre teve reflexo nos estoques de climatizadores disponíveis no mercado. A reportagem entrou em contato com 5 das maiores lojas da capital. Apenas uma delas possuía um modelo mais simples de ar-condicionado. Mesmo assim, os vendedores dizem que tem poucas unidades dos produtos e que devem vender todas antes do final de semana. Os outros quatro estabelecimentos tinham apenas os modelos mais caros. Vendedores de duas lojas dizem que o problema é das fabricantes que não têm mais produto para abastecer o mercado. Todos os aparelhos com menor potência já haviam sido vendidos. Segundo vendedores, a demanda está sendo muito grande e a venda é intensa. Em um dos locais, até um mostruário havia sido vendido. Eu sou dos mostruários aqui. O que eu tenho é 9 mil BTUs, né? Rapaz, eu tenho para te entregar só no dia 30. Só no dia 30? É, em lojas só tem 12 mil. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul se despreocupado com a situação. Vitor Koch afirma que a indústria terá que acelerar a produção para abastecer o estoque durante o verão. Os lojistas que trabalham com esse produto tiveram uma demanda extremamente elevada e faltaram em algumas lojas o produto, né? Faltou e agora temos que repor esse estoque porque o verão está aí e continua a venda e precisamos achar uma forma de trazer novamente para as gôndolas o produto do ar-condicionado. Na última terça-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura em Porto Alegre chegou a 39 graus e 8 décimos. A cessação térmica em alguns pontos chegou perto de 50 graus. Felipe Trave, Rede Bandeirantes de Rádio.